Juta de dom, que te gale, gale, jai, janeu E curi de ari, de kare te puri meri Nozari um irili, banikireno, reno e guri teri Eu gosto por isso que eu volto com ela, me solto, liga pedindo o colo Eu vou fazer de tudo pra você ficar, mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido Ai đặt chân tới, đi thôi, đi thôi, không quan tâm bao xa Cứ đi nhiều lần trong đời, đi xa